Samba Sem Você, Rosa Passos Samba Sem Você, Rosa Passos Samba Sem Você, Rosa Passos Samba me levanta com você longe de mim Sem você perto de mim A conversa vai mal, pois não é bem assim Eu só quero dizer, meia louco pra mim O chorinho do Poliares Na vitrola chega ao fim Eu nem ligo, fico surdo Sem você perto de mim, com você longe de mim A conversa vai mal, pois não é bem assim Eu só quero dizer, meia louco pra mim Fico olhando o telefone Na esperança de um trim, 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 trim Tem alguém batendo porta É você chegando ao fim Nunca mais me faça isso Nunca mais me deixe assim Duas horas inteirinho Com você perto de mim, sem você perto de mim A conversa vai mal, pois não é bem assim Eu só quero dizer, meia louco pra mim A conversa vai mal, pois não é bem assim Eu só quero dizer, meia louco pra mim Ehh, 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 ehh 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 eh E aí